Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Sim, me assento, me levanto Com esses meus pensamentos Quer deitado, quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conhece Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Maravilha, maravilha Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que alegria saber que o Senhor nos sonda, né? Que o Senhor cuida de nós Que o Senhor habita nos nossos corações E cuida eternamente das nossas vidas Maravilha, minha gente Vamos aprender mais uma canção Uma canção aí Para a gente dar sequência Com esse curso de teclado Uma canção linda, maravilhosa E simples para a gente estar tocando Lembrando, minha gente Que o teclado é esse instrumento Que, lógico, tudo Depende da coordenação Do treino, né? Tem que se dedicar Um pouquinho, né? O mínimo que seja Por dia, né? Para você ter o costume De trocar as notas Os acordes, né? Tudo na vida é isso Mas o teclado é aquele instrumento Que você não precisa Aperteja do som, né? Devagarinho O violão você tem que apertar Um pouco mais, né? Apesar de eu amar O violão também Bateria e outros instrumentos Mas o teclado tem essa facilidade, né? E a gente visualiza Todas as notas aqui, né? Depois que você acostuma Então vamos lá Aprender aí Essa canção linda E vamos, minha gente Evoluir aí Por quê? Papai do céu Está precisando de você Para tocar nas missas, né? Nos grupos de oração Não é tão difícil hoje Está precisando de tantos músicos, né? Para tocar na igreja Então vamos aí Vamos mandar bronca aí Para a gente tocar E cantar bem bonito na igreja Maravilha? Vamos rezar Pedir ao Espírito Santo Que venha sobre nós Neste momento Nos auxiliando Para que a gente possa Fazer uma aula excelente Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Minha gente Eu toquei aqui Essa música Usando todos os acordes Na posição fundamental Todos não De menos O Sol com Si Que eu fiz aqui Eu fiz um acorde aqui Eu oitavei A mão esquerda Peguei Si E Si E na mão direita Eu fiz o acorde De Sol normal Na posição Fundamental Então eu não fiz Ele totalmente Invertido A gente poderia fazer Ele aqui assim Também Dessa forma Se eu quisesse Assim também Funcionaria Sol com baixo em Si Esse acorde De Sol com baixo em Si É um acorde Que nós chamamos Do acorde Que está Na primeira inversão Sol lá Si Quando eu tenho Um acorde de Sol O que acontece A próxima nota Aqui é o Si Então eu joguei O Si Para o baixo Então por isso Que ele está aqui No baixo Então a gente chama Isso de acorde Invertido Esse é o verdadeiro Acorde invertido Porque a gente faz Algumas inversões Aqui no teclado Também Por exemplo Aqui eu posso fazer Um Sol dessa forma O Lá menor Que a gente começou Na música Então eu posso Fazer ele assim Oitavão Na mão esquerda Pegando Lá E Lá E aí eu monto O acorde Aqui Na mão direita A partir Da terça Aqui Na primeira inversão Se fosse na segunda inversão Ele estaria Dessa forma Assim Eu mudaria Aqui um pouquinho Também é uma forma De a gente fazer Mas Para quem ainda Está começando Fica ali Firme Nas posições Naturais E aí depois Vai fazendo As próximas inversões Nós vamos ainda Um dia Pegar Uma aula Vou pegar Uma música Mais simples Com poucos acordes E aí a gente Vai aplicando Essas inversões Também Porque é importante Porque às vezes Estou tocando A música aqui Facilita muito Senhor Senhor Eu sei que Tu Me sondas Está vendo Eu ando menos Com a mão Sei Também Que me Conhece Olha aqui Que belezinha Que fica Esse sol Com si Não vai ficar Aquele acorde Longe Igual eu fiz Então ficaria aqui Então isso é uma forma Também De a gente Estar tocando Lembrando Minha gente Que as notinhas Estão aí em cima Quando você já tiver Crack Treinar bem os acordes Você volta o vídeo E aí vai olhando As notinhas E vai fazendo Junto comigo Tá bom Minha gente Então essa música Nós usamos Lá menor Ré menor Olha O desenho dos dois É o mesmo desenho Lá menor Ré menor Vamos cantar aqui Os acordes Então a gente vai passando Senhor Eu sei Que Tu Ré menor Antes da gente Continuar aqui Deixa eu passar Esse dedilhado Que eu fiz O que que eu faço A primeira Eu toco Todo mundo junto Depois eu repito Dedo um E toco O dedo Três E o cinco Junto Então Repito O dedo um De novo Da mão direita É lógico Polegar Todo mundo junto Aí vai dar Polegar O anelar O médio E o mínimo Juntos Repito Polegar Beleza? Então os acordes Que a gente usou Aqui Lá menor Minha gente Uma forma simples De a gente identificar Os acordes Também É sempre pegar Por exemplo A tônica É o Lá É o Lá Peguei o Lá Menor Falhou ali Um ali Se quiser montar Com os três Eu não estou colocando A terça Na mão esquerda Um dia Um dia eu aprendi Que tirando A terça Da mão esquerda O acorde Fica um pouco Mais limpo Porque quando a gente Usa muito Acorde Muita notinha Aqui Vai pesar um pouco mais Ainda mais aqui Que eu estou usando Mais grave Mas pode usar Se quiser Mas eu Eu não estou usando Por isso que Você vai pensar Por que a mão esquerda Dele ali Minha mão esquerda É do lado de cá Aqui no piano Porque as vezes Vocês não estão visualizando A minha mão mesmo Então Aqui Você pode Excluir A terça Lá menor Ré menor Sol Dó Aí aqui Agora é a hora Da passagem A gente vai Do Dó Vai para o Si E faz o Sol Na mão direita Aqui Então é o acorde De Sol Com baixo em Si Sol com Si Aí volta No Lá menor Ré menor E aí repete Mi de novo Lá menor Ré menor Sol Dó Sol Sol com Si Ali Olha que interessante Vamos aprender Uma coisa Que agora O teclado Não está mostrando Ali O acorde Sol com Si Não sei por que Vamos ver se eu mudar Aqui Ele mudaria Também O programa Não mostra O acorde Com baixo Invertido Deixa eu ver Se algum outro Ele vai mostrar Aqui Não Não mostra Mesmo o baixo Invertido Mas aí eu falei Que para vocês Vocês já sabem Que o baixo Está invertido Então vamos começar De novo Aqui A impressão Só com Si Lá menor Mi maior Mi de novo Sol Sol com Si Lá menor Ré menor Mi Lá menor Aí agora nós vamos fazer um acorde de Lá maior Como que eu faço Lá maior? Eu estou no Lá menor Olha aqui que legal Percebe o que aconteceu? Aqui minha gente Um acorde maior Eu uso a terça maior O acorde menor eu uso a terça menor Aqui A terça no caso aqui É a nota que está aqui no meio Então olha lá Passei O acorde maior O acorde maior eu uso a terça menor Lá menor E a segunda parte da música É a mesma coisa É a mesma coisa Tá minha gente Quem quiser aí também O PDF É só me mandar uma mensagem Vou deixar na descrição aí Em breve também eu vou deixar todos esses PDFs lá no meu site Tá pra vocês Mas quem quiser aí Que tiver urgência Se quiser anotar aí Pode me mandar um zap aí Que eu mando pra vocês aí Tá bom? Gente Isso aí É o princípio Pra gente começar Temos muitas possibilidades Como eu já falei Mas isso aí é o básico Pra gente começar A tocar bacana Treina bastante O dedilhado Da forma certa Porque aí depois você vai brincando Você vai Você pode ir arpejando Tem várias coisas Treine também Escalinhas Uma coisa que eu gosto Sempre de deixar A gente tem que ficar sempre aí Falei com a minha aluna Que é a Lívia Que pra gente memorizar as notas É treinar a escala E aí às vezes Não é ficar treinando Só pra treinar rápido Pra pegar a velocidade Treina também pra decorar Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá Sol, fá, mi, ré, dó Vai falando as notas Isso vai te ajudar aí E aí você vai ajudar também Você a memorizar E também no canto Por exemplo Vamos pegar aqui a escala de si Que é uma escala Que já tem vários sustenidos Si, dó, sustenido Ré, sustenido Mi, opa Si, dó, sustenido Ré, sustenido Mi Aí vem Fá, sustenido Sol, sustenido Lá, sustenido Chega no si de novo Tá bom, minha gente? Então treina com as duas mãos Calas Faça bastante Acostume a mão aqui Às vezes Fica indo e voltando Com os cinco dedos É isso aí, minha gente Temos outros vídeos aí Nos canais Agora, minha gente Tô com dois canais Um canal onde eu estou postando mais As músicas Eu tocando mais Cantando, né? Mostrando minha performance E o outro canal que eu estou migrando As aulas estavam Tem muita aula No canal Helder Silva E agora O CSCN Escola de Música Tem aí As novas videoaulas Então Vai acompanhando aí Um e o outro Se inscreva nos dois E aí você vai Pegando aí Esses detalhes Também Maravilha? Um grande abraço Que Deus te abençoe Imensamente